A conferência e o desporto português, o presente e o futuro é importante, sobretudo neste momento, porque estamos a proceder ao planeamento de um programa nacional do desporto. Portanto, para quem se interessa por desporto, seja académico, seja também praticante ou dirigente, este é um momento decisivo para poderem dar o seu contributo e ouvirem também a opinião de quem está no campo, no terreno e apresenta as suas propostas. Venha e participe, apresente as suas ideias.